E aí pessoal, parei aqui um pouquinho para explicar para vocês sobre a minha profissão, que é na pintura, só que eu estou na área do rapel, e assim, funciona da seguinte forma, muitas pessoas perguntam para mim, meu, com relação ao pagamento, porque é o que importa, é pagamento, é quanto você vai receber, se você vai ter oportunidade assim que você chegar, eu cheguei aqui e eu não sabia nada, eu cheguei aqui, nunca nem trabalhei, é a minha profissão totalmente diferente disso, o que eu tenho hoje em diploma, porém, eu quis aprender, e eu aprendi, para você que chega hoje aqui e você fala, meu, eu quero aprender, não tenho medo de altura, e eu quero aprender a profissão, para você chegar aqui e já começar a trabalhar, em média, assim, digamos entre 40 e 50 euros por dia, porque ele vai te disponibilizar o material, vai te ensinar, porém assim, depois você faz um cursinho, que aqui eles ainda te dão essa oportunidade de você fazer um curso, para você se sentir mais seguro e outra, porque dependendo das obras, eles exigem isso, para você escalar, aqui para você trabalhar nessa área, na verdade, você precisa ter os cursos e as licenças, e aqui eles disponibilizam para você, a pessoa que vai te empregar, e aqui também eles dão contrato, porque muitas pessoas precisam do contrato para fazer a legalização, e aí é dentre 800 e 900 euros, a grande maioria dos contratos aqui, tá bom? E assim, é um pouquinho diferente quando você tem o seu próprio material já, quando você já tem experiência, quando você já tem, digamos que um nome aqui, porque principalmente na Margem Sul, na Margem Sul não tem tantas pessoas que trabalham no rapel, então um acaba conhecendo o outro, e se você faz um trabalho horrível, todo mundo vai saber, e aí fica um pouquinho mais complicado de você arrumar trabalho, mas assim, não há dificuldade na construção civil, tem muita dificuldade na construção civil, justamente porque as pessoas que chegam hoje aqui, elas infelizmente acabam recebendo bem menos que o normal, já estão pagando pouco, isso eu vou ser sincero, já pagam um pouco, e eles acabam pagando menos ainda, porque falam que as pessoas não têm experiência, até aquelas pessoas que já vêm do Brasil, já com toda a experiência, eles falam que não têm experiência, que têm um período de aprendizado e tal, mas aí você já tem que estar ciente disso, porém, construção civil é uma das áreas onde você vai conseguir um trabalho assim que você chegar aqui, principalmente homem, tem mulheres na parte de construção civil? Tem, tem mulher no rapel? Tem também, então assim, dificuldade? Não vai ter tanta dificuldade, mas vai ser a dificuldade maior se você encontrar uma pessoa que te paga relativamente bem, tá bom? Mas não é tão difícil assim não, tá? Principalmente o pessoal que chega tem que dar uma corrida atrás de contrato que é o essencial, trabalhar certinho, pegar a documentação e assim, tem que vir com o pensamento de que Portugal, você não vai conseguir ficar rico em Portugal, você vai conseguir viver bem, porém, uma qualidade de vida bem melhor que no Brasil, tá? Eu falo na parte de segurança, eu falo na parte do seu poder de compra, e assim, vou ser bem sincero com vocês, rico aqui você não vai ficar, se você tem o pensamento de mandar um dinheiro para o Brasil, sim, ótimo, legal, isso daí vai ser bom, porque você converte a 6, a 5,80, isso pra você vai ser ótimo, mas se você quer viver aqui, então você procura um trabalho onde você consiga pagar a sua renda, né, que é o seu aluguel mensal, e consiga viver bem, e eu vou falando ao longo dos vídeos sobre algumas outras profissões, porque também eu tenho contato com pessoas de fábrica, tenho contato com pessoas na parte de restaurante, eu tenho contato com algumas outras profissões, e aí eu vou falando e vou mostrando um pouquinho, tá bom? Se inscreve aí, e fica atento aos próximos vídeos que eu vou lançando pra vocês, tá? Até mais, tchau, tchau!